Ok pessoal, primeiro eu peço desculpas pelo barulho que tem bastante movimento na rua aqui na frente agora Mas eu acredito que vai dar pra me entender Enfim, hoje eu vou passar pra vocês como fazer a sincronização de cargas no Eurotruck Simulator 2 Certo? Porque, às vezes você quer jogar no multiplayer com um amigo e aí você tem cargas pra cidades que ele não tem cargas E ele tem cargas pra cidade pra onde você não tem E aí fica aquela dificuldade pra encontrar uma carga que vocês possam fazer juntos Certo? E isso fica ainda mais complicado quanto mais pessoas forem participar do comboio Certo? Com a lista de cargas sincronizada, todo mundo que sincronizar vai ter exatamente a mesma lista E aí fica bem mais fácil de coordenar um comboio Já que se você tem uma carga pra determinada cidade, todo mundo que sincronizou também vai ter Inicialmente a sincronização era feita pelo site ets2sync.com E caso você ou algum amigo não possa sincronizar usando o programa É possível ainda sincronizar pelo site, o processo funciona, a lista de cargas é a mesma Ou seja, uma pessoa que sincronizar pelo programa pode rodar com outra que sincronizar pelo site Eles vão ter as mesmas cargas, certo? Só que o processo de sincronização pelo site é um pouco complexo Porque precisa manualmente alterar um arquivo de configuração do jogo Depois, na hora de fazer a sincronização em si Precisa encontrar o arquivo do save dentro da pasta do perfil na pasta do jogo Isso pode ser um pouco complicado É uma coisa que eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar os arquivos certos e tal Então, pra isso eu desenvolvi o programa, o sincronizador Que automatiza boa parte desse processo Bem, o primeiro passo é fazer o download do programa Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo Certo? Então, vamos lá A gente baixa o programa Aí a gente Extrai o arquivo E aí é só rodar, não precisa instalar, não precisa fazer nada É só abrir o programa E aqui está Na primeira vez que você for fazer a sincronização pelo programa É provável que Na verdade, é virtualmente certeza Que ele vai dar essa mensagem aqui sobre o formato do save Certo? Você só vai sincronizar se não tiver nada em vermelho no programa Então, a gente vai selecionar A gente vai solucionar essas questões que ele está mostrando aqui Até que fique tudo verde pra ele liberar a sincronização O primeiro passo é o formato do save O programa corrige o formato do save automaticamente Só que como essa mudança é uma mudança na configuração do jogo Ela não vai funcionar se o jogo estiver rodando Então, se você estiver com o jogo minimizado Você precisa sair do jogo antes de fazer a correção É claro que isso só se ele der a mensagem do formato do save incorreto Se o formato do save estiver correto O resto do processo você pode fazer mesmo com o jogo minimizado Certo? Então, vamos lá Eu aqui não estou com o jogo aberto Então, é só eu clicar aqui em corrigir Ele até informa que você não pode estar com o jogo aberto Sim, vamos corrigir Aí o formato foi alterado Aí a instrução é a seguinte Entre no jogo, crie um novo save E clique no botão atualizar Certo? Entrar no jogo e criar um novo save Vamos fazer essa parte agora Porque como você pode ver Um save e nenhum é compatível Significa o que? Que nenhum save que está criado no jogo É compatível com a sincronização Uma vez que o formato do save foi corrigido Qualquer save criado a partir de agora Vai ser compatível Mas os saves já existentes Continuam não sendo compatíveis Então é necessário criar um novo Então Vamos lá A gente entra no jogo Ok, estamos aqui Então Agora a gente só precisa fazer o seguinte Apertar ESC Certo? A gente vem aqui em salvar e carregar Salvar o jogo A gente digita um nome Aqui só para garantir Que a gente vai selecionar o save certo depois Certo? Eu coloquei aqui o nome sinc Beleza Salvar Isso é o que o programa Se refere como criar um save Salvar o jogo Beleza Então a gente pode voltar para o programa Não precisa nem sair do jogo Pode só dar um alt tab Certo? A gente clica aqui em atualizar Ó, agora Não tem mais nada em vermelho O save é compatível É o save chamado sync Que foi o que Eu acabei de criar aqui No caso das DLCs O ideal é que todo mundo selecione as mesmas E que só selecione as que todo mundo tiver Então se você for rodar com dois amigos Você só deve selecionar a escandinávia Se você e os seus dois amigos tiverem a escandinávia Se você tiver e algum dos seus amigos não tiver Você não seleciona Porque aí ele não vai te dar cargas para a escandinávia Que os seus amigos não vão poder te acompanhar Certo? Aí Agora está tudo verdinho Tudo pronto Então é só clicar em sincronizar Concluída a sincronização A gente volta para o jogo Vem aqui de novo Em salvar e carregar Dessa vez a gente vem carregar o jogo E carrega aquele save sync Que a gente tinha criado para sincronizar Que foi o save que o programa alterou Para colocar as cargas sincronizadas Jesus Cristo está pesado O movimento na rua aqui hoje Enfim Agora vamos ver se deu certo A gente vai no mercado de fretes E olha só Todas as cargas elas estão com o mesmo tempo para expirar Oferta expira em Todas elas 49 499 horas e 49 minutos Certo? Isso significa que elas estão sincronizadas Que a lista de cargas foi alterada pelo programa com sucesso Certo? E Então enquanto o seu mercado de fretes estiver dando Todas as cargas com a mesma Com o mesmo tempo para expirar Significa que ainda está sincronizado Não vai ser obrigatoriamente 499 horas Mas o importante é que seja, sei lá Mais de 200, 300 horas E que todas as cargas tenham o mesmo tempo Se tiver cargas com tempo Se tiver cargas com tempo de expiração diferente O ideal é você sincronizar novamente Para garantir que só vai ter cargas que também estariam disponíveis para as outras pessoas Certo? E aí é só seguir o processo normal Você escolhe a carga Faz a entrega Normal Agora que está sincronizado Quando o seu amigo sincronizar Ele vai ter exatamente essa mesma lista Então quer dizer Você tem uma carregadeira de Luxemburgo para Kiel Então o seu amigo também vai ter E aí vocês não vão precisar ficar com dificuldade para coordenar o comboio Para escolher uma carga que possa ir para onde todo mundo possa ir E no caso de um comboio fica ainda mais interessante Porque até as cargas vão ser iguais Para todo mundo que estiver participando Qualquer coisa que normalmente avançaria o relógio do jogo Isso inclui parar para dormir Pular para a oficina no F7 Fazer uma viagem rápida Tudo isso pode desfazer a sincronização E você vai perceber que a sincronização foi desfeita Porque vão ter cargas com tempo de expiração diferente das outras Se isso acontecer É só você É só você salvar o jogo novamente Você pode substituir o save que você tinha criado antes Ou criar um novo É indiferente Aí você pode voltar aqui no programa Sincronizar novamente Carregar o save E está sincronizado novamente Certo? Eu menciono isso porque Imagina, por exemplo, que eu vou rodar com um amigo meu Eu estou em Luxemburgo O meu amigo está em Paris Certo? Aí nós dois sincronizamos a carga E a gente decide que a gente vai pegar uma carga saindo de Luxemburgo Se o meu amigo, depois de sincronizar Fizer uma viagem rápida para Luxemburgo É bem provável que ele vai perder a sincronização Certo? Porque ele fez uma viagem rápida E se é uma coisa que no jogo Avançaria o relógio O que faria o jogo atualizar a lista de cargas Gerar uma lista de cargas Nova Ou pelo menos parcialmente E aí iria desfazer a sincronização Então O correto, então Se o meu amigo está em Paris E eu estou em Luxemburgo O correto seria que o meu amigo faça a viagem rápida para Luxemburgo E depois salva o jogo e sincroniza Certo? O ideal é sempre salvar o jogo onde você estiver Porque se você simplesmente sincronizar com o save já existente Quando você carregar o save Você vai voltar onde você estava quando aquele save foi feito Então O ideal é se você precisar sincronizar novamente Sempre salvar o jogo novamente Para garantir que você não vai voltar para outro lugar E acabar tendo que repetir o processo Certo? Então é isso Eu espero que tenha dado para entender Apesar do barulho E A gente se vê nas estradas Até mais E aí Obrigado.